Hoje, 14 de junho de 2024, a situação do rio aqui em Tabatinga, Amazonas, está secando muito forte. Teve dias que secou 32 centímetros, segundo a Defesa Civil do município de Benjamin Constant. Aquela região ali já está em alerta. Eu preciso que o secretário de Defesa Civil venha urgentemente novamente a esta casa, deputado Carlinhos Bessa, trazendo o plano de ação, o mapa do calor, que eu estou alertando esta casa aqui há meses. Tenho dois requerimentos direçados à Defesa Civil, se for preciso montar uma logística de guerra, porque nós estamos falando de mais de 600 mil pessoas atingidas pela seca. 2023 já foi um ano difícil, uma estiagem difícil. Se a Defesa Civil não aprendeu a agir com os erros de 2023, nós não podemos permitir que os mesmos erros sejam praticados em 2024. Então o secretário de Defesa Civil tem que voltar ainda esta semana, porque o tempo urge e vem apresentar aqui um plano de ação para as áreas e não sofrer com a questão do desabastecimento, principalmente de água potável.